Príncipe R, na coroação do pai 48 horas, mas sem Meghan. Mesmo que ainda faltem alguns meses para a coroação do rei Carlos III, que está marcada para o dia 6 de maio, surgem novos detalhes sobre a cerimónia constantemente. Agora, está a ser noticiado pela imprensa internacional que o Príncipe R pode viajar para a Inglaterra para uma aparição de 48 horas, sem Meghan Markle. De acordo com o que foi avançado pelo Daily Mail, Meghan poderá ficar na Califórnia para evitar a pressão mediática. E também para celebrar o quarto aniversário de Archie, que celebra 4 anos precisamente a 6 de maio. No dia da coroação, enquanto Harry pode vir a estar presente no evento. Foi noticiado no fim de semana que tanto Harry como Meghan seriam convidados para a cerimónia, mas ainda não está a claro se realmente vão. Especialmente depois do mediático lançamento do livro de Harry, na sombra. O casal pode vir a aceitar o convite com a promessa de que Harry não perderia os seus títulos reais. A celebração da coroação do Rei Carlos III vai prolongar-se durante três dias, em maio. O monarca vai desfilar por Londres no Golstad Coas, a carruagem de ouro que é usada nos eventos oficiais mais importantes, incluindo no jubileu. O local escolhido é a abadia de Westminster, não quebrando a tradição de há quase mil anos. Apesar de ser um evento inspirado na Rainha Isabel I, Carlos III pretende que seja também um reflexo do papel do monarca de hoje, modernizador e transformador. Continue a ler aqui.